Então eu vou reproduzir rapidamente, de uma forma muito resumida, só para mostrar o conceito que eu quero mostrar agora, uma palestra que eu fiz no Gamux, que se chama Fazendo Muito com Pouco, e a ideia é justamente provocar vocês sobre como vocês construiriam, apesar de que não necessariamente vocês vão fazer um jogo, o que eu quero mostrar se aplica a jogos, mas eu acho que se aplica a qualquer outra coisa, e o que eu gosto de, porque eu mostro esse Fazendo Muito com Pouco, é porque na época que os jogos começaram, a gente não tinha muitos recursos visuais, e na verdade existia uma consideração muito maior com o que a gente vai chamar de narrativa, então uma das primeiras coisas que tem que saber é que as coisas acontecem na sua mente, muita coisa pode acontecer na sua mente, então tem uma palestra que eu recomendo que vocês assistam, que é a Porta Secreta, ele é no TED Talks, eu não sei se vocês conhecem o TED Talks, eles tem palestras excelentes sobre vários assuntos, e o Mark Barnett, que escreve livros infantis, ele diz por que um bom livro é uma porta secreta, e é isso que a gente está pensando, então uma das coisas que ele fala, e eu adoro isso, ele cita Picasso, eu não sei se vocês conhecem a história de Picasso, e até eu não lembro de eu li isso, agora eu teria que me assegurar que é uma história verdadeira, mas eu li isso em algum lugar que, é, o Picasso tinha encontrado uma mulher no trem, e essa mulher sentou da dele, ele era uma mulher muito honesta, que eu compreende e disse, eu não gosto da sua arte, aí o Picasso olhou para ela e disse assim, mas por que não, a sua arte não parece real, aí o Picasso falou, não parece real a minha arte, puxa vida, bom, todo mundo conhece Picasso, e conhece as obras de Picasso, imagino, né, ele falou assim, você é casada, não é? Sim, eu sou casada, você tem aí uma foto do seu marido? Ah, eu tenho sim, eu tenho uma foto do meu marido, você poderia me mostrar a foto do seu marido, por favor? Mostra a foto do meu marido, aí ele diz, aí sabe aquelas fotos 3x4 do rosto, assim, né, meu Deus, cortaram a cabeça do seu marido, porque eu só estou vendo a cabeça, e olha, além disso, eles aplicaram alguma poção que reduziu a cabeça do seu marido, olha como a cabeça está pequena, então isso era uma lição para dizer assim, o que é real, né, ou o que se parece com o real, então isso é muito interessante, e essa, essa citação de Picasso, ele fala, todos nós sabemos que a arte não é uma coisa verdadeira, tá? Nós sabemos que a arte é uma mentira que nos faz perceber a realidade, pelo menos a realidade que nos é dada a entender, né? Então, o artista, isso é muito interessante, é o cara que tem que ser capaz de convencer os outros da... da... eu não sei como traduzir essa palavra, mas da verdadeza, ou da veracidade das suas mentiras, certo? E aí ele fala que, principalmente as crianças, isso é muito interessante, elas... existe a verdade, existem as mentiras, e existe uma interseção, acho que não é? E é nessa interseção que as crianças vivem, e isso é muito interessante, porque ele mostra muitos exemplos em que a criança sabe que não é mesmo verdade, mas ela entra, ela viaja com você, né, na sua mentira, né? Então ele cita vários exemplos muito interessantes, assim, que ele usa em várias situações, e é muito legal, assim, né? Tem uma história de que ele escreveu um livro sobre que um garoto adotou uma baleia, né? E você poderia... é... você poderia ligar lá pro número e adotar uma baleia. Tem toda uma história, ele vai contando essa história e você percebe como isso é interessante. E máquinas têm sido usadas em muito tempo imaginário, as máquinas têm sido muito... feito parte do nosso imaginário. Eu não sei se você ouviu falar desse jogo, o Turco. O Turco é um jogo que funcionava na época dos autômatos, e não existiam computadores ainda, né? A gente tinha umas máquinas feitas em engrenagens, assim, e essa época dos autômatos era uma época que fez muito sucesso. Você ia pra parques que tinham coisas que se mexiam, como se fossem robôs, né? Giravam, né? Ou animais que se mexiam com animais, e internamente eles eram feitos de engrenagens complexas, mecanismos e tal. Isso aí é, século XIX, final do século XIX, 2020, né, amor? Acho que sim, por aí. Eu acho que eu tenho uma data aí. Então, teve um cara que desenvolveu uma máquina como essa que jogava xadrez. Sentava na frente dela, jogava o xadrez com ela. Toda feita de engrenagem. Vocês têm ideia de como é que ele conseguiu fazer isso? É muito doido, né? E essa máquina venceu grandes jogadores de xadrez no mundo. Ele circulava o mundo com essa máquina e ela vencia alguns bons jogadores, não confiados mediários, mas os bons jogadores de xadrez. Alguém tem alguma ideia de como é que ele fez isso? Bom, na verdade, bom, vocês estão vendo aí a máquina, toda a descrição de como é que ela era, como é que ele funcionava, certo? Mas, na verdade, tinha um cara que ficava dentro e era um bom jogador de xadrez, ele tinha uma forma de observar, ninguém via o cara, né? E ele ficava movendo a máquina, né? Mas, pelo menos, o imaginário das pessoas, né? Por mais que parecesse absurdo, né? Era levado a acreditar que existia uma máquina que jogava xadrez. Inclusive, se vocês já viram falar do Babbage, né? Que é considerado o pai da computação, né? Ele jogou contra o... E pode ser... Eu não acredito que ele tenha acreditado que aquilo funcionava, porque ele entendia muito bem o que as máquinas conseguiam fazer, tanto que ele projetou o que é considerado um dos primeiros computadores, né? E era de engrenagens, não é? Certo? Nunca foi implementado esse computador, mas sabe-se que, se fosse, ele ia funcionar. Então, pelo ano aí do Babbage, dá para ver mais ou menos a época que o Turpo, né? Ele construiu um computador que era feito com várias engrenagens, tá certo? Bom, até... Depois de dois jogos contra o Turpo, o Babbage começou a fazer os planos da sua máquina. Então, mesmo que ele provavelmente soubesse que não era de verdade aquilo ali, aquilo gerou uma ideia de que você... Ah, mas eu posso fazer um computador mesmo, né? com engrenagens, tá? Bom, e o Crawford, que escreve um livro muito interessante chamado A Arte dos Computadores, né? Dos computer games, de jogos de computador, ele fala que a geração de real, ou recente, ela produz jogos com sensações muito simples, que não tem uma coisa mais complexa. Mas, no passado, não era bem assim, porque a gente tinha poucos recursos. Então, por exemplo, os jogos, eles nasceram... Se eu for olhar, esse aí é um PDP-10. Isso é entre os primeiros computadores que foram casas. Eles ocupavam salas inteiras. Isso aí era um computador, tá? Não eram vários, tá? E esse computador tinha terminais. Como é que você podia fazer um jogo interessante com um negócio desse, tá certo? Na época, você tinha basicamente texto, certo? Então, o que que eles faziam? Eles tinham um jogo chamado Zork, tá? E esse jogo, ele ficou um dos jogos mais famosos, e ele é o primeiro, provavelmente, adventure, jogo de aventura criado no computador. Como é que os Zorks funcionavam? Os Zorks mostravam um texto assim, ó. The Great Underground Empire, a título do Zork. West of House. Então, a oeste da casa. Você está num campo aberto, a oeste de uma casa branca. com uma porta de entrada, né? Uma porta frontal, né? Tem uma pequena caixa de correios aqui. Então, vejam, o que que o cara fazia? Ele descrevia textualmente o que que você está vendo, o que que está acontecendo, e as coisas aconteciam na sua mente, né? E aí, você poderia, você tinha comandos que você podia dar. Open mailbox, por exemplo. Então, você... O jogo era bem simples, você não podia escrever livremente o que você fizesse. Tinha umas regras, né? Você tinha que dar o comando e o objeto, por exemplo. E tinha os comandos que ele aceitava. Então, aí, ele falava assim, bom, eu estou abrindo a mailbox, né? E isso revela um panfleto, né? Aí, ele fala, leia o panfleto. Aí, ele faz... Aí, aparece o texto que tem no panfleto, né? Então, bem-vindo aos orques. O orque é um jogo de aventura, apelidoso. E aí, vai, vai, vai falando das coisas, né? E as pessoas iam jogando o jogo assim. Ah, suba a montanha, vai para o que aconteceu. E aí, o jogo ia te dizendo. Ah, aqui e agora, eu estou vendo não sei o quê, né? Não é legal? E era só texto. E o Robin Williams, que vocês conheceram, né? Infelizmente, não está mais vivo, mas, foi um grande ator, né? Ele confessou que ele era viciado nesse jogo. Tá certo? E que uma vez, ele ligou para um dos criadores do jogo, no meio da noite. Tá certo? Implorando por pistas. É assim, o cara, às vezes, ficava num lugar, não conseguia sair. E, sabe? Meu Deus! Aí, o cara ligou para o outro de madrugada. Pelo amor de Deus! Como é que eu faço para sair da caverna, assim, sabe? Tipo... Você vê, cara. Era um negócio só com texto, mas a galera se envolvia, né? É... E aí, tinha um outro jogo, assim, que talvez tivesse os gráficos um pouquinho mais sofisticados, mas, mas... Veja, eram coisas bem simples. Esse é o Coloca-Sau Cave Adventure. Também era um jogo de aventura, mas só aparecia uma imagem, que tinha só quatro cores, é por isso que ela se encontrou frosso, assim, só tinha direito de usar quatro cores, né? E a maior parte, você escrevia, e aí aparecia uma outra imagem, assim, sabe? Faça isso, faça aquilo, né? Também jogos de decisão, eu falei sobre o Lemonade, né? O Lemonade era um jogo bem simples, mas, assim, tinha umas regras. Por exemplo, ele falava para você se vai chover, ou se vai fazer sol. E na próxima aula, a gente vai ter a oportunidade de jogar esse jogo, porque eu vou falar mais sobre o jogo de estratégia. Mas hoje é só para falar sobre a narrativa. Então, a narrativa era, você tinha uma banca de limonada, você tinha que vender limonada, mas você tinha um desafio, você tinha que ganhar dinheiro, tá certo? E aí, você tinha que tomar decisões do tipo, ah, quanto eu vou comprar, né? De limão, quanto eu vou comprar de açúcar, né? E uma das regras bem simples é que nada poderia ser reaproveitado no dia seguinte. Tudo se perde no final do dia. Então, se você comprasse mais, fizesse mais limonada, tá certo? Você, e não vendesse tudo, você perdia, tá certo? E você tinha que fixar o preço de venda também, né? E, e tudo tinha muito a ver também com o clima, se era sol, se era, né? Por trás desse jogo, então, esse jogo foi tão famoso que tem várias outras versões dele disponíveis, né? E, inclusive, foi feito um estudo do modelo por trás do Lemoel. Então, existe um modelo mesmo de demanda, é, né? Então, você tem, é, se você vai fazer, você pode fazer, gastar dinheiro com cartaz para fazer propaganda também. E aí, tem um modelo matemático por trás que tem um limite, né? de, por exemplo, até um certo preço, tá? Você continua vendendo bem, de um preço diante, a sua venda cai, né? Mas, essa curva de quanto você cobra, quanto você lucra, você tem que tomar cuidado para não cobrar muito barato também, porque, se ficar muito barato, você pode ter prejuízo, tá certo? E é um jogo bem simples e funciona muito bem. O Santa Parada, aquele jogo que eu falei para vocês, também, é um jogo com coisas muito simples, assim, gráficos muito tostos. Isso aqui é como você joga o jogo, você vai tomando decisões, ah, compra trigo, né? Grãos, né? No caso, você compra grãos, você planta, é tudo assim, ó. E a gente ficava horas, às vezes, dias seguidos, jogando isso aí. Porque você pode jogar um contra o outro. E aí, você ia tomando essas decisões, tá vendo? Aí, no final, ele tinha um relatório, dizendo, olha, quantas pessoas morreram de fome, quantas pessoas morreram de causas naturais, crescimento da população, que era baseado, se você alimentasse bem o pessoal, eles se reproduziam, ou tinha gente que vinha para a sua cidade, tá certo? Enfim, você tinha tudo isso, e aí você ia crescendo, você podia construir coisas, né? Então, os primeiros computadores, não sei se, esse foi o primeiro computador que eu interagi, era, no Brasil, eles se chamavam TK82C, era esse aqui, Ele era desse tamanho, assim, tá? E, ele tinha 2K de memória, não sei se vocês conseguem, ou você podia comprar uma expansão de 16K, né? E ele, quando esquentava, ele travava, ele era tão pequenininho, que a gente botava ele na geladeira, mesmo, botava ele dentro da geladeira, pra dar uma esfriada, aí tirava, né? Ele lia os programas numa fita cassete, assim, você ligava o gravador dele, o programa ficava gravado aqui, e levava uns 15 minutos pra ler um programa, assim, um joguinho simples, ele levava uns 15 minutos, e você ligava uma televisão. Então, pra você ver que o negócio era realmente tosco, a gente tinha pouca coisa na época, né? Mas tinham jogos como simulador de voo. Olha, é tão verdade que a sua vida acontece na sua mente, que, pra você ter uma ideia, eu gostava, as imagens que eles faziam, nas caixas, quando você via, eles tinham revistas de jogos, você olhava as imagens, oh, não tô de boa, vai ter um jogo legal, na hora de jogar era isso aqui, não aparecia imagem nenhuma, nada, isso aqui era só um traço, assim, pra você ver o nível, ele só, era um traço que inclinava assim, inclinava assim, mas não aparecia outro avião, não aparecia nada, certo? E esse avião aqui virava pra você saber a direção, só, mas nada, e o resto era número, você quer saber sua altitude, tudo, era baseado em número que aparecia aqui. Mas caramba, ó, tem até no YouTube, eu devia trazer o jogo pra vocês verem, cara, a gente curtia pra caramba esse jogo, assim, eu me lembro que eu, que eu, eu tinha um professor de matemática, na época, eu, 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 eu fui nerd cedo nessas coisas, assim, eu realmente comecei a aprender essas coisas bem cedo, e eu tinha um professor que ele, eu, eu, expliquei pra ele sobre esse jogo, não sei o que e tal, aí, ele foi jogar na casa dele o jogo, né, e aí, deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui, não sei se eu tenho um vídeo aqui, eu queria mostrar pra vocês o jogo mesmo acontecendo, porque eu, em algum momento eu capturei esse vídeo, eu acho que eu sei onde é que eu tenho ele, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês, se eu não tiver aqui, não, não tem, bom, depois eu consigo pra mostrar pra vocês, mas, é um negócio bem interessante ver esse, esse, esse vídeo, né, que aí você vê que como, aí eu me lembro que, eu ensinei pra ele como é que jogava, não sei o que, ele comprou esse jogo, né, e aí um dia ele veio lá pra falar pra você, pô, briguei com a minha mulher, eu falei, mas por que que você briguei com a sua mulher? eu passei a noite inteira jogando esse negócio, não conseguia parar, você pensa aí, né, Star Trek, não sei se você já viu o jogo aqui, né, você tinha que, era tudo assim, isso era o jogo, você tinha uma nave, isso era isso aqui, aí tinha uns Kindle, os Kindle eram os asterísticos, aí você tinha que atacar os Kindle, sabe, Space Trader, era um joguinho de compra e venda de, mercadorias, né, é, olha como os caras desenhavam, uma vez eu fiz um jogo assim, né, corredores e portas, eles podiam andar de uma sala pra outra, andar por corredores, olha como os caras faziam as imagens, né, você vê, isso aqui era um jogo, que tinha um, tirando só o Rex num labirinto, olha a resolução do jogo, olha como os caras eram capazes de fazer, olha o tirando só o Rex, vocês gostaram, olha como é que ele era vendido, então agora a gente vai fazer um jogo, só pra treinar o seguinte, vocês vão fazer comigo, mais uma atividade, certo, a gente vai jogar um jogo aqui agora, o jogo que se chama, o jogo da escovação dos dentes, certo, então vamos lá, é um jogo de aventura, tudo bem, então o jogo da escovação dos dentes é o seguinte, você tapa a mão, eu acabei de almoçar, o que eu devo fazer? Ir brincar, passar o fio dental, ou escovar os dentes? Não tem que passar o fio dental antes? Então vamos supor que você escolheu a opção certa, passar o fio dental, se você fizer errado, a gente pode fazer aquele meio esquema bem behaviorista, não, não é bem isso, responda novamente, acabei de passar o fio dental, o que devo fazer? Ir brincar ou escovar os dentes? Qual o problema desse jogo? Primeiro, a narrativa é bem pobre, segundo, qual é a segunda coisa? Você é obrigado a escolher a resposta certa, o que mais? A resposta é meio óbvia, não tem muito jogo nisso aí, é mais um tutorial do que um jogo, então é tudo meio óbvio, parece mais um tutorial do que um jogo, tem que saber, né? Bom, agora, eu vou fazer um segundo jogo, tá certo? E esse segundo jogo começa assim, eu estou correndo, certo? E passo na frente de uma casa, certo? Vou falar para mim, vou fazer exercício, e lá dentro tem um telefone, tocando insistentemente, tudo bem? A porta da casa está aberta, aí eu continuo correndo, não sei o que, e quando eu volto, depois de uma hora quase, continuo tocando o telefone, a porta continua aberta, o que vocês acham que eu devo fazer? Quem acha que eu devo entrar na casa, e atender o telefone, levanta a mão? Quem acha que eu devo continuar correndo, e deixar para lá, levanta a mão. Bom, essa, isso aqui não fui eu que inventei, essa história. Tem um jogo, um livro excelente, chamado, Se um Viajante Numa Noite de Inverno, que é de Humberto Eco, certo? Não, não, é Italo Calvino, já pensei que era Eco. Se um Viajante Numa Noite de Inverno, Italo Calvino, certo? É Calvino? Bom, então, o Se um Viajante Numa Noite de Inverno, eu vou pegar aqui um pedaço do texto, e ele, não é um jogo, é uma narrativa que ele fala sobre esse cara que está correndo e o telefone está tocando, certo? E aí ele passa, e vocês acham que o cara fez o quê? O cara entrou na casa e atendeu, né? Quem, quem decidiu entrar e atender, decidiu entrar e atender por quê? Hã? Curiosidade, o que mais? A porta estava aberta. A porta estava aberta? Alguém podia estar precisando de ajuda? Alguém podia estar precisando de ajuda, não? Não é porque é mais emocionante também, se está no jogo é mais emocionante, é você entrar para ver o que aconteceu? Então, se você pegar, se você pegar a narrativa do Se um Viajante Numa Noite de Inverno, ele vai contando esse negócio aqui, falando que se ninguém atendeu até agora, é sinal que não há ninguém na casa, mas então continua a chamar, né? Talvez esteja um surdo, ele começa a pensar quais são as possibilidades, né? Talvez um paralítico, alguém precisando de ajuda, né? Um suicida, ele vai pensando nas possibilidades, está certo? Só que aí ele entra na casa e atende o telefone. Aí eu vou encurtar a história, na hora que ele atende o telefone, basta esticar a mão, pegar o fone, eu falei que antes digo, aqui não há, ele ia falando com a pessoa no telefone, no aparelho é uma voz meio desesperada, na verdade, só pouco desesperada, porque o que mais impressionar nessa voz é a fresa, a calma diz, ouça bem, Marjorie está aqui, dentro em pouco vai acordar, mas está amarrada e não pode fugir. Anote o endereço direito. Se vier apanhá-la, perfeito. Do contrário, há um tanque de querosene no porão e uma carga explosiva plástica ligada a um detonador. Em meia hora, tudo irá pelo salário. O que que é isso? É uma boa narrativa, não é? Fala a verdade. É uma boa narrativa. Ainda bem que você não atendeu. Ainda bem que você não atendeu, né? Então, mas não tem, concorda que não tem resposta certa, né? Não tem resposta certa. Então agora a gente vai fazer o seguinte, é a última atividade, porque a gente já está no final, a gente vai fazer o grupo de cinco pessoas, e vocês vão pegar um papel, um vai começar a escrever, vocês já fizeram essa brincadeira? essa minha camiseta aqui é essa brincadeira, tá? Alguém vai começar a escrever uma história e o outro vai continuar, e o outro vai continuar, e o outro vai continuar. Tá certo? Sejam sucintos. Grupos de cinco, um começa, olha, sejam sucintos, escrevam só um trechinho assim, estava, não sei o que, isso aqui foi feito assim, tá? Uma história que eu fiz com uma galera, depois eu ganhei de presente uma camiseta, tá certo? Mas, vai lá. Ó, se não for cinco exatamente, pode ser seis, pode ser um pouco menos, um pouco mais, não tem problema, tá certo? Agora, desafia o outro, comece com uma coisa interessante, crie uma situação diferente, tente fazer uma coisa diferente, vai lá. Vou começar a ler algumas histórias aqui. Sandra estava andando no parque, quando houve um barulho esquisito, vindo de uma moita próxima. Nossa! Ela se aproxima da moita, e de repente, sente algo segurando sua perna. Ela olha para a sua perna, e o quê? E percebe, é inapropriado, pelo menos, não, brincadeira, e percebe que é uma sucuri enrolada, que segura na sua canela. A sucuri pedia socorro. Sandro, ah, tem uma sandra e tem um sandro, né? me ajude, é isso? Sandra, acho que é a Sandra. Ah, Sandra, me ajude? Ah, é a sucuri que está pedindo, ah, sucuri! Sandra, me ajude! Meu solo está contaminado pelos detritos do homem, é uma coisa psicológica, né? Agora, para se salvar, Sandra, terá que descobrir uma maneira de desintoxicar o solo. Nossa Senhora! Senão é uma sucurimada. Vai, senão tem que entregar. Charles de Menezes, sempre tem um nome, né? Charles de Menezes, esse aqui tem nome e sobrenome, acorda e pega a estrada para ir ao trabalho. Bem comum, né? A estrada está diferente. No asfalto, há pedaços de roupas rasgadas e restos duvidosos do que parecem ser pedaços de carne. Nossa! Charles encosta o carro e sai para analisar um dos pedaços de carne. ao se aproximar do que parecia uma perna. Houve um grito. Nossa! Está vendo? Charles tenta localizar. Como é que é? É, acho que é assim mesmo. Desculpa, minha letra é zoada. De onde vem, entra no matagal. Segue e... Isso acontece o curioso. Sangue está caído no chão numa trilha. Ao investigar o pedaço, ele descobre que é mais um detetive do mundo. O Batman, é isso? O pato se perdeu do seu grupo de viagem. Nossa! É a história do pato que se perdeu. No meio da selva escura houve um canto bonito. Eles seguem no canto, mas no meio do caminho houve um tiro. Desesperado, o pato procura um abrigo e acaba se escondendo em uma caverna. Na caverna, ele encontra o líder do grupo da viagem secado dos cadáveres de outros patos. Eu acho que sempre tem um mais ameno, assim, né? E tem um naquele que diz assim, não, eu vou botar para quebrar. O pato lá, o líder encara o nosso pequeno pato perdido e diz, miau! esse fim foi bom, esse fim foi bom, esse fim foi bom, esse fim foi bom. Naquela noite, ele acordava num universo paralelo. Depois de olhar ao redor e notar o estado das coisas, a imagem de estrela falando sobre esse pesadelo ele voltou à mente. Ele ficou feliz brevemente ao ver a Estela, não, a Estela, mas logo foi lembrando da sua morte violenta há um ano atrás. Nossa! Após uma lista em que... Uma festa. Uma festa em que Henrico voltava dirigindo embriagado, bateu seu carro contra um poste. Desmaiou. Quando acordou, só conseguia ver o corpo de Estela esmagado contra o poste. E termina a história. Nossa Senhora! Mais algum? Tem. Norte. Hã? O seu nome, nossa. Nossa, o seu lado está muito bom. Tá. Aqui é só para dizer, então. Ela está muito bom. Só para a gente concluir, o que a gente aprende dessa história? Às vezes, a gente trabalhando em grupo, fazendo brainstorming, a gente consegue sair da caixa, a gente consegue fazer coisas diferentes. Então, tem que usar estratégias como essa e pensem na importância da narrativa para criar coisas interessantes, tá certo? Tem um cachorro te seguindo, carregando uma fruta. Porém, essa fruta está podre e exalando um cheiro horrível que te faz vomitar e sujar a sua camisa preferida. E você está bem no caminho para uma entrevista de emprego mais importante da sua vida. Por isso, você... Não tem ponto, não, viu? Você tem que trocar a roupa e, então, você troca a roupa, porém, ela não está adequada para a situação. Então, você telefona para o seu amigo que trabalha na tal empresa, propõe trocar a roupa com ele, apesar de saber que seu destino... Distinto gosto para roupas. Apesar disso, novamente, aqui apareceu um ponto. Apesar disso, provavelmente saiu vestindo a camiseta Mamãe me ama para o trabalho. E aí terminou a história. E essa aqui é... Cinco minutos. Bom, quem escreveu isso primeiro pegou pesado, né? Cinco minutos. É o que estava marcando na bomba que foi instalada na estaciona mais importante da cidade. E se iniciou uma montagem regressiva. Daniela, moradora do prédio, recebe a ligação enquanto estava na esquina sobre a ocorrência e se recorda de Jurema, sua gata. Nessa hora, o pessoal pensa em gato, né? Você entende? Temos cinco minutos para salvar sua gata. Ela corre desesperadamente e quando chega na entrada do prédio, ele estava interditado pelos bombeiros e não a deixam passar. desesperada, sem saber o que fazer para salvar Jurema, Daniela grita para os bombeiros. Nesse momento, vários homens saem do prédio com a gata gritando, aqui está a nossa salvadora, está brincando com a bomba. E cortou o fio que desarmou a bomba. Então, é o final feliz. A gatinha desarmou a bomba. Podia ser a gatinha saindo com a bomba na boca, vem aí, blum, sai, blum. Que horror. Não, eu quero ser um bombeiro. Bom. Essa imagem é intolerável. Ah, sim. Então, essa é uma recomendação para que vocês, vocês tenham essa semana para repensar na narrativa do que vocês vão fazer. Para trabalhar em conjunto, para tentar sair da caixa. Às vezes brainstormem, às vezes vocês tentarem quebrar essa história. Porque lembre-se que vocês vão ter que atrair as pessoas que estão lá do outro lado jogando o jogo. Não é só porque o negócio é interessante, não é só porque eu vou aprender muito. Mas é porque tem que chamar a atenção, tem que fazer as pessoas dizer, pô, que legal isso aqui. Oi. Você pode escolher uma. A decisão é sua. Você pode escolher uma. Você pode escolher uma. Você pode escolher uma faixa etária. Certo? Tá? Aí você vai ter que especificar a faixa etária. Tá? E vocês têm que pensar também, é, baseado no que a gente aprendeu aqui, a estratégia que você está usando, né? Ah, você está querendo que o cara ativamente construa o conhecimento ou você está querendo que o cara pegue um negócio que você está ensinando para ele aprenda. Tá certo? Gente, já deu meio dia. Obrigado. 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 Obrigado.